Só lembrando, a campanha de vacinação contra a gripe termina aí no dia 15 de junho e eu separei aqui no telão os grupos prioritários que devem tomar a vacina. Dá uma olhada. Fazem parte aí do público-alvo, os trabalhadores da saúde, os idosos, os indígenas. Também estão aí, nesses grupos, as crianças de seis meses a cinco anos, incompletos, gestantes, mães com até 45 dias após o parto. E fazem parte também do grupo os pacientes com doenças crônicas, professores, detentos e funcionários do sistema prisional.